2ª Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 5, fala assim O Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo Grava essa palavrinha, paciência Não a nossa, não a que a gente conhece Paciência de Cristo A gente recebe uma ordem para que a gente seja imitador de Cristo E que a gente consiga ser imitador de Cristo pelo menos em 10% Na paciência desse Deus amoroso Paciente E põe paciente nisso, né? A gente é tão teimoso Tantas vezes a gente faz aquilo que Deus sabe que não é para a gente fazer Ele ensina, ele puxa orelha, ele nos coloca em pé e a gente vai errar de novo Se a gente for 10% paciente, a gente já está bem Então que a nossa oração hoje seja essa e a nossa atenção também focada Coração no amor de Deus e na paciência de Cristo Porque é assim que a vida fica cada vez melhor, tá bom? Tchau!